Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Novo Cartão Melius será o primeiro do Brasil sem tarja magnética, diz o CEO aí do Melius A assessoria de imprensa do Melius mandou um release para o nosso canal, vamos a ele então, veja! Boa noite Leandro, segue o release sobre a novidade do novo cartão Melius que será a Mastercard Platinum, zero anuidade e o primeiro sem tarja magnética do Brasil, trazendo inovação e garantindo mais seguranças aos consumidores Qualquer dúvida ou interesse em entrevistar o nosso porta-voz, eu estou à disposição, que legal né? Seria interessante mesmo entrevistar o porta-voz do cartão Melius, vamos chegar neles e vamos entrevistá-los O pioneiro novo cartão Melius será o primeiro do Brasil sem tarja magnética Inovação no cartão que garante mais segurança e incentiva o uso da função contactless Vem acompanhada de outras novidades como CryptoBack e uma experiência digital first O Melius, empresa de tecnologia que conecta marcas e consumidores por meio de seu ecossistema e que inclui o marketplace e a oferta de serviços financeiros Acaba de anunciar mais uma inovação do novo cartão Melius com a bandeira Mastercard Platinum Internacional O cartão será o primeiro do Brasil a ser emitido sem tarja magnética A inovação incentiva o uso da função de pagamento por aproximação contactless e permite que o plástico tenha um design mais limpo e focado nas informações importantes Além de garantir mais segurança ao dificultar a clonagem do cartão A tarja magnética começará a desaparecer dos cartões da Mastercard em 2024 Como havia dito aqui no canal, temos um vídeo falando sobre essa novidade que a Mastercard começará lá na Europa A exclusão da tarja magnética do cartão, tá certo? A tarja magnética começará a desaparecer dos cartões da Mastercard em 2024 Em regiões como a Europa, onde os cartões com chip já são amplamente utilizados Já em 2029, nenhum cartão de crédito ou débito da Mastercard será emitido com tarja magnética Estamos muito contentes com esta parceria com a Melius Temos acompanhado a evolução da tecnologia e as mudanças na forma como as pessoas consomem O que também nos trouxe uma grande preocupação com a segurança dos dados dos consumidores Por isso buscamos, desenvolvemos e adotamos as novas tecnologias que fazem sentido nos dias atuais Explica Stanislaw, presidente da Mastercard Brasil A novidade será válida para todas as modalidades do novo cartão Melius Que terá multifuncionalidade e chegará no mercado nas funções crédito, débito e cartão pré-pago Na qual o consumidor poderá usar a opção de crédito nas compras online E assinaturas de serviços como Netflix, Spotify e outros E o valor sendo descontado do saldo em sua conta Todas as modalidades terão versão física e virtual E serão gratuitas, sem nenhuma taxa e anuidade ou mensalidade Além de não possuir tarja magnética O novo cartão Melius vai trazer outras inovações como recompensa em criptomoedas, cripto-back, compatibilidade com as principais wallets de pagamento E uma experiência digital first, com total controle pelo novo aplicativo do Melius Com o novo aplicativo Melius, estamos construindo um produto de vanguarda Que vai integrar a vida financeira dos clientes à sua experiência de consumo De maneira fluida e transparente Atendendo as demandas atuais e criando espaço para novos serviços Como compra e venda de criptomoedas, PIX e meios de pagamentos mais inteligentes A retirada da tarja magnética do novo cartão Melius Além de garantir mais segurança É uma dessas inovações que junto com a oferta de cripto-back Nas compras e uma experiência digital first Complementam os benefícios que já fazem parte da experiência Melius Com a gratuidade e o cartão cashback Ressalta David Holanda, CEO da Acesso e futuro diretor de serviços financeiros Melius O novo cartão Melius será lançado ao mercado no primeiro trimestre de 2022 Para quem quiser ter acesso antecipado, a empresa criou uma lista de espera Que garante prioridade na análise de crédito A lista já contempla mais de 500 mil inscritos em menos de dois meses Desde o seu lançamento A inscrição é gratuita, sem garantia de aprovação E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos A curtirem nossos vídeos Não pode deixar aquele like Se você quiser também Nós temos o clube do canais O clubinho do nosso canal cartões de crédito A alta renda Temos as versões iniciante, pleno Amo alta renda Sou Black Card Luxo Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp Onde você pode falar comigo Tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp Para o grupo Black Card Luxo Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros Além de notícias e informações importantes Que só os membros têm também Gostaram? Novo cartão Melius vem totalmente neste conceito aqui Bonito cartão Platinum, senuidade, contactless, sem tarja Dando maior segurança para o cartão de crédito aqui no Brasil Um cartão inovador O primeiro no Brasil pela bandeira Mastercard No novo conceito que até 2024 Não teremos mais tarja nos cartões da bandeira Mastercard Isso é inovação Isso é segurança E o cartão Melius Platinum traz isso para a gente E aí vamos aguardar o lançamento do cartão Que vai ser lançado aí no primeiro trimestre de 2022 E teremos o cartão aí sem tarja Contactless com a segurança da bandeira Mastercard E da empresa Melius Que será o seu primeiro cartão aí inovador no mercado Então está aí para vocês a novidade do Melius Chegando e chegando Caso vocês queiram entrar na lista de espera Melius Está aqui o link para vocês clicarem e entrar na fila de espera E quem sabe ser aprovado no novo cartão Platinum Mastercard Melius Cartão bom, hein? Com cashback e com criptomoeda E também com a segurança do Melius aí, tá certo? E Digital First também entra aí no novo conceito do novo cartão do Melius Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Aqui no nosso canal Vamos para o seu abraço, então? Mixtape, um grande abraço Ulisses Pereira, um grande abraço Ingrid Filho Ingrid, um grande abraço Rubem Couto, um grande abraço Casa Galpão, um grande abraço para vocês, tá bem? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Até o próximo Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus